Está no ar o Bande Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite pra você. O Bande Cidade começa hoje com o caso da menina de 11 anos de idade, vítima de estupro e que teve o direito ao aborto legal previsto na legislação, negado pela justiça. A Corregidoria Geral de Justiça apura a conduta da juíza responsável pelo caso. Uma reportagem do portal Catarinas e do site The Intercept Brasil teve acesso em primeira mão à audiência dessa juíza com a menina. Confira. A gravidez da menina foi descoberta no Hospital Universitário de Florianópolis, quando ela já estava na 22ª semana de gestação. Os médicos se negaram a fazer o procedimento, alegando que o aborto, em caso de estupro, só é permitido sem autorização judicial até a 20ª semana. A Justiça de Florianópolis foi acionada na tentativa de obter o aborto legal. O Tribunal do Júri chegou a autorizar o procedimento, mas como a família é de Tijucas, a vara da infância do município foi notificada. Foi assim que o caso parou nas mãos da juíza Joana Ribeiro Zimmer. Em uma audiência no mês passado, a magistrada insistiu que a gestação não fosse interrompida, mesmo diante dos pedidos da mãe e da menina. Quanto tempo que você aceitaria ficar com o bebê na sua barriga para a gente acabar de formar ele, dar uns medicamentos para o pulmãozinho dele ficar maduro, para a gente poder fazer essa retirada antecipada do bebê para outra pessoa cuidar, se você não quiser. É aqui que você vai no médico, né? A gente vai fazer essa pergunta para o médico. Mas você, se estivesse tudo bem, se a tua saúde suportasse, tu suportaria ficar mais um pouquinho? Vamos ver. Aceitaria? Mais duas semanas, três semanas? Aceitaria? A mãe da menina chegou a se desesperar. Você entendeu que se fizer uma interrupção, o bebê nasce e a gente tem que esperar esse bebê morrer? Você não conseguiu entender isso? É uma crueldade imensa? O bebê nem nasce e fica chorando e quer morrer? Mas, perguntando, o que eu quero estar passando? Então, qual que é a nossa pergunta? O que eu estou passando de ver a minha filha nessa situação? Eu não sei mais o que fazer. A juiz enviou a menina de 11 anos a um abrigo para impedir o procedimento. Joana Ribeiro Zimmer foi transferida para a comarca de Brusque, no Vale do Itajaí. Segundo ela, a mudança não tem relação com o caso. A Comissão de Direitos Humanos da OAB diz que vai atuar na defesa da menina, que agora já está na 29ª semana de gestação. A Comissão de Direito da Criança e do Adolescente está unindo todos os esforços no sentido de promover a proteção integral à vida da criança e assegurar que todos os seus direitos sejam garantidos. Principalmente no que diz respeito ao acompanhamento de saúde e ao atendimento psicológico necessário para a criança e a sua família. Hoje, a Justiça determinou que ela deixe o abrigo e volte para a casa da mãe. Fique muito claro, não é? Esse caso se trata de uma interrupção de gravidez prevista na legislação, prevista no regramento jurídico brasileiro. O aborto é legal em caso de estupro. A gente está falando aqui de uma criança de 11 anos de idade que foi estuprada e tem o direito à interrupção da gravidez e foi submetida a esse tipo de constrangimento que a gente viu na reportagem agora. Por uma magistrada que deveria prezar pela vítima do estupro, pela vítima dessa violência. A mãe e a menina tiveram que se desesperar diante de uma juíza que insistiu na manutenção de uma situação diante de um estupro de uma criança. Como fica essa situação? Olha o que essa criança passou. E essa mãe dessa criança? A Corregidoria Geral do Ministério Público do Estado informou que instaurou uma reclamação disciplinar para apurar a atuação da promotora de justiça, Mirella Dutra Alberton, que atua nesse caso também. O Corregidor-Geral, Fábio Strecker Schmidt, também já informou a Corregidoria Nacional do Ministério Público acerca da existência da investigação que está em curso. Manda de assunto. As Polícias Federal, Civil e Penal de Roraima deflagraram uma ação conjunta contra uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas em vários estados do país. A Operação Odisseu cumpriu mandados aqui em Santa Catarina. Mais de 170 policiais cumpriram 41 mandados de prisão preventiva, 29 de busca e apreensão e 26 de sequestro de bens nos estados de Roraima, Amazonas, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As investigações começaram em 2019, após o incremento nas apreensões de skank em Roraima. De acordo com a polícia, apurações apontavam para um único fornecedor, que seria o principal suspeito de distribuir as drogas. Um inquérito revelou que este homem seria o líder de uma organização criminosa que transportava drogas vindas de cidades fronteiriças do país para os estados do sul e do sudeste do Brasil. Os policiais identificaram que o grupo criminoso usava veículos de passeio e carretas com compartimentos ocultos para acondicionar os entorpecentes. Ao longo das investigações, 10 pessoas foram presas e mais de 900 quilos de drogas, entre skank, maconha e cocaína, foram apreendidos. Os envolvidos vão responder por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Hoje também teve a terceira fase da Operação Noteiras, que apura fraudes e sonegação de impostos no estado de Alagoas. Oito mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão foram cumpridos em Alagoas e em Santa Catarina. Aqui no estado, as ordens judiciais foram cumpridas em 13 de maio e em Jaguaruna. De acordo com as investigações, quatro empresas de fachada emitiram pelo menos 100 notas fiscais fraudulentas, com valor de cerca de 23 milhões de reais. Pelo menos duas empresas catarinenses participaram das fraudes. Familiares, empresários, contadores e laranjas que fazem parte do esquema vão ser alvo de ações penais separadas no âmbito das investigações. E está previsto para a próxima terça-feira, dia 28 de junho, o julgamento do recurso apresentado pela defesa do autor da chacina de Saudades, no oeste do estado, sobre a insanidade mental do rapaz. O crime ocorreu em maio do ano passado. A defesa de Fabiano, que per mais de 18 anos, alega que o rapaz teria insanidade mental quando cometeu os crimes. O julgamento vai ser feito pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Após a decisão, o processo volta a ser analisado pela Justiça de Pinhalzinho, que vai decidir se Fabiano vai ou não à júri popular. O processo está suspenso desde o dia 4 de março, por causa do novo recurso impetrado pela defesa. No dia 14 de maio de 2021, Fabiano invadiu esta creche em Saudades, armado com uma espada, e matou três bebês e duas professoras. Ele ainda tentou matar outras 14 pessoas, mas foi detido. Fabiano foi denunciado por cinco homicídios e 14 tentativas de assassinato. Tragédia na BR-282, em Ponte Serrada, no oeste do estado. Um acidente entre dois caminhões provocou a morte de duas pessoas na manhã desta terça-feira. Uma carreta tanque que transportava óleo diesel bateu em um caminhão com câmara fria no quilômetro 455 da rodovia, por volta de 8h30 da manhã. Com o impacto, a carreta pegou fogo ao lado da pista. O motorista morreu carbonizado. O outro caminhão ficou atravessado na rodovia. O motorista foi arremessado para fora do veículo e também morreu na hora. Os dois não tiveram os nomes divulgados. O acidente provocou a interrupção do tráfego na BR-282, o que causou formação de filas e congestionamento. As polícias rodoviária federal, civil e científica, atuam no laudo do acidente para apurar as responsabilidades. Segundo a Defesa Civil de Concórdia, o vazamento de óleo diesel provocou a contaminação de um córrego. A situação dos leitos de UTI pediátrica em Santa Catarina foi tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa nesta terça-feira. Confira com a repórter Rita Della Piazza. Com a chegada do inverno e aumento das internações por síndromes respiratórias agudas e graves, Santa Catarina está sofrendo com a falta de vagas nas UTIs neonatais e pediátricas. As taxas de ocupação estão em 96,59% na UTI neonatal e 96,88% na pediátrica, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. O deputado Vicente Caropreso destaca que o problema não é novidade. Eu acho que essa discussão é para fazer uma análise da conjuntura atual do que o governo vai se propor a fazer aguda e doravante e preventivamente para os próximos anos. Nós temos que estar preparados para os próximos invernos. Os meses de abril e maio tiveram uma alta de 40% nas internações semanais de crianças de 0 a 4 anos, passando de 83 para 117. Segundo o Secretário Estadual da Saúde de Santa Catarina, o Estado conta com 244 leitos neonatais, dos quais 166 são SUS e 78 privados. Já os intermediários, considerados de médio risco, somam 113, 84 SUS e 29 privados. Os leitos cangurus chegam a 28, 20 SUS e 8 privados. O governo afirma que existe a necessidade de ampliar para 196 leitos neonatais, 192 intermediários e 96 leitos cangurus. Lembrando que quando nós falamos em leitos de UTI, nós falamos da ponta do iceberg. Quando nós nos debruçamos sobre quem eram esses pacientes, eles sinalizaram uma situação muito mais delicada, como a doutora Nilza cita, de falta na atenção primária e descobertura vacinal. Então, nós precisamos montar, sim, uma estratégia, uma estratégia de curto prazo, 90 dias, por isso a decretação de situação de emergência, para que nós pudéssemos fazer aportes financeiros em toda a estratégia, além de nos debruçaram sobre os aumentos emergenciais de leitos. O presidente do Conselho Regional de Medicina cobra a abertura de vagas em caráter de urgência. Estamos vivendo uma situação bem difícil, de caos, de sobrecarga do sistema. Acho que esses momentos de reunião com a classe política, as entidades organizadas, a sociedade civil, para bolar, para ajudar, para estar junto, para pensar em soluções para o presente, de forma emergencial, mas também para o médio e longo prazo, para que isso não se repita. O representante do Sindicato dos Médicos aponta que um dos problemas é a falta de contratações de profissionais capacitados. O médico e os enfermeiros são muito habituados a esse contato direto e imagina, quando tem que dar uma má notícia ao pai ou à mãe, não é o sindicato, não é o deputado, não é o secretário. Quem diz isso é o enfermeiro ou o médico que ali estão. E eles sentem na pele e na carne essas dificuldades em ter que dizer para a mãe ou para o pai, olha, eu não consigo lhe atender a pleno porque eu não tenho leite útil disponível e eu não tenho pediatra para atender. O governo anunciou recursos de mais de 34 milhões para tentar melhorar a disponibilidade de leitos. Bom, o Palhoça, na Grande Florianópolis, se prepara para se tornar referência em estrutura de saúde aqui no estado. O município vai receber dois hospitais que vão atender a população por meio do SUS. Os hospitais de média e alta complexidade serão um público e outro privado que também irá atender a população via SUS. Através dos convênios realizados pelo SUS e que serão, de certa forma, uma grande porta de entrada para o atendimento público de saúde e também privado. As novas instalações vão fazer de Palhoça referência em saúde em Santa Catarina com nível de excelência e modelo de gestão semelhante aos principais centros de saúde do país. A expectativa é que, num prazo de até quatro anos, as duas obras já estejam concluídas. Como é uma obra de 70 milhões, essa unidade vai ter mais de 160 leitos, em médias, com UTIs, com maternidade, várias especialidades. Acreditamos que, no máximo, três anos e meio, quatro anos, essa unidade estará inaugurada. Esse hospital particular já está começando as obras, que a previsão é de ficar pronta em três a quatro anos. Segundo o prefeito de Palhoça, Eduardo Fressia, a chegada dos hospitais vai ainda mais além da questão melhora no atendimento de saúde da população. Dois aspectos importantes, muito bem mencionados. Um é a geração de empregos para esses profissionais que, muitas vezes, tinham outras cidades como referência e que, agora, Palhoça passa a ser a referência, mas também a questão da mobilidade, porque nós temos pessoas que, muitas vezes, vinham de diversas cidades, tendo que adentrar a ilha para buscar um atendimento médico, um atendimento de saúde e que, agora, terão Palhoça como referência nesses empreendimentos. A greve dos servidores públicos municipais de Florianópolis continua. Uma nova rodada de negociação ocorreu, mas sem sucesso. Nesta segunda-feira, representantes da Prefeitura e do Sindicato dos Trabalhadores se reuniram para negociar o fim do movimento. A Prefeitura acenou com um aumento de 25% na remuneração para auxiliares de sala, mas os servidores decidiram manter a greve por considerarem a proposta insuficiente. Nós ampliamos os reajustes propostos, mantivemos os 30% de reajuste no Vale Alimentação, concordamos com a aplicação de mais uma parcela do plano de cargos e salários e, além disso, para os auxiliares de sala, nós propusemos uma gratificação especial que, somado a todos os outros reajustes que nós estamos propondo, levaria com que a remuneração desses servidores crescesse em mais de 25% no seu total. Apesar disso tudo, o sindicato não aceitou a proposta que nós fizemos. Eu não sou irresponsável, eu vou até o limite daquilo que nós podemos honrar em termos de reajuste sem prejudicar os serviços prestados à população. Na última sexta-feira, o Tribunal de Justiça haver determinado que os serviços essenciais, como saúde e educação, deveriam ser normalizados em 48 horas. Além disso, houve autorização para o desconto dos dias parados dos grevistas. O inverno começou hoje, de forma, digamos, oficial, às 6 horas e 14 minutos da manhã. Na Grande Florianópolis, teve chuva de granizo por volta das 10 da manhã. Esses registros aí que você vê nas imagens foram feitos em Palhócia e em Santo Amaro da Imperatriz. A chuva foi rápida, não durou 10 minutos. Também houve o registro do fenômeno na cidade de Rancho Queimado. Além do granizo, teve também raios aqui na região. Esse, por exemplo, que você vê nas imagens, foi registrado por uma moradora hoje no município de Palhócia. E o inverno começou, como a gente viu aí, com estabilidade e chuva aqui no estado. Cenário que só deve melhorar a partir da tarde desta quarta-feira. Os detalhes agora na Previsão no Tempo. O dia vai ser instável, com muitas nuvens e chuva fraca no começo do dia. Ao longo desta quarta-feira, o tempo melhora em todas as regiões do estado. As temperaturas vão ter pouca variação por influência da chuva e da nebulosidade. Em Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 19 graus. Em Blumenau, variação entre 14 e 22. Em Criciúma, mínima de 15 e máxima de 21. E em Lages, mínima de 11 e máxima de 18 graus. A partir do dia 1º de julho, entram em vigor os novos valores das bandeiras tarifárias de energia elétrica no país. Já com reajustes autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. São bem salgados, hein? A bandeira verde segue sem cobrança adicional. É a que está em vigor desde o dia 16 de abril. A amarela sai de R$ 1,874 para R$ 2,989 a cada 100 kWh consumidos, alta de 59,5%. A vermelha patamar 1 passa de R$ 3,971 para R$ 6,50 a cada 100 kWh consumidos, alta de 63,7%. Por fim, a vermelha patamar 2 salta de R$ 9,492 para R$ 9,795, aumento de 3,2%. Agora para falar do esporte. Vamos lá, Série B do Campeonato Brasileiro. Tem quarta rodada, melhor dizendo, décima quarta rodada, abertura hoje da Série B do Brasileirão. A Chapecoense, décima terceira colocada na competição com 15 pontos, recebe o CRB, décimo segundo colocado também com 15 pontos em partida na Arena Conda. A partida começou agora, com algum atraso. São 7h14 e com 14 minutos de atraso, a bola começou a rolar por causa da queda de energia elétrica na Arena Condá, em Chapecó, no Oeste do Estado, provocada, claro, pela chuva. Portanto, o jogo começou agora, placar fechado, 0x0. Vale lembrar que o time catarinense ainda não venceu em casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda com relação à Chapecoense, o jogo atrasado que a equipe do Oeste do Estado faria pela quinta rodada contra o Londrina, que não ocorreu no dia 3 de junho, porque a delegação do Londrina não conseguiu desembarcar em Chapecó, também por causa do mau tempo, foi remarcado para o próximo dia 5 de julho, às 7h da noite, na Arena Condá. E após a vitória contra o Criciúma, o Brusque se prepara para encarar o quinto colocado na Série B, o Esporte, na Ilha do Retiro, no Recife. Depois de 13 rodadas da Série B, o equilíbrio na tabela ainda é a regra do campeonato. Com 16 pontos na sétima posição, o Brusque está apenas a 3 do Náutico, que é o primeiro time na zona. E a busca desse equilíbrio ainda é o principal objetivo da maioria dos times na segundona. O campeonato está muito desajustado, não só a nossa equipe, a competição como um todo. Você vê uma gangorra dentro da tabela de classificação. O triunfo sobre o Criciúma dá tranquilidade para a sequência, que não é nada fácil. O quadricolor tem pela frente o Esporte, que está na quinta posição, brigando ponto a ponto pelo G4 e conta com a força do mando de campo no confronto. Já para o time do Vale, as duas vitórias seguidas, fora de casa, pesam a favor. Focar, trabalhar, para a Recife, para a gente fazer uma grande partida, como a gente fez aí em Criciúma. E a bola rola no sábado, às 7 horas da noite, pela 14ª rodada da Série B. O confronto coloca frente a frente o Leão da Ilha do Retiro, que quer voltar à Série A, e o Brusque, que ainda busca o primeiro objetivo, a estabilidade necessária para a manutenção na Segundona. A estação mais fria do ano chegou, você já sabe, crianças e idosos precisam de cuidados especiais, de mais atenção. Mas será mesmo que o frio traz doenças? E como se cuidar? A repórter Graziane Ubialli foi atrás das respostas e traz agora para a gente. As baixas temperaturas do inverno catarinense judiam da saúde da população. Trazem muitos problemas de respiração, gripes, resfriados, que ficam ainda mais comuns nessa época. As chamadas doenças virais são as mais complicadas, porque afetam o sistema imunológico das pessoas. As principais doenças respiratórias nessa época do ano, nas épocas mais frias, são as infecções causadas por vírus. Sempre lembrando que pacientes que têm infecções virais, eles ficam mais suscetíveis a infecções bacterianas superpostas. Então essas agravam mais o quadro e tornam necessária a procura por atendimento médico. Algumas pessoas ficam mais suscetíveis a essas doenças, especialmente crianças e idosos, sem contar os imunossuprimidos. A especialista alerta sobre alguns cuidados importantes para evitar as complicações. Uma boa alimentação, atividade física, tudo isso ajuda a melhorar o sistema imunológico. Não esquecendo do distanciamento social, isso é importante nessa época do ano. Então, ocupar espaços um pouco mais abertos, com ventilação, o uso de máscaras é muito importante ainda, embora não obrigatório. E a etiqueta da tosse, né? Quer dizer, cobrir a boca quando for tossir, e lavar as mãos com frequência, e usar álcool gel. Então lembrem-se de fazer a vacina para a gripe e para a covid, quem ainda não fez. E por falar em vacina, Juliana é daquelas que não fica sem. Tudo para cuidar da saúde. Sempre tomando as vacinas, aproveitando agora a campanha que está liberada para todo mundo, já estou dentro. Como eu trabalho na área da indústria, então também todos os cuidados é pouco, né? Então vamos. A vacina da gripe está liberada aqui em Florianópolis para todas as idades. Inclusive, eu vou aproveitar a oportunidade para ser vacinada também e me proteger contra essa doença que é tão comum durante o inverno. Vacina aplicada? Estou protegida? Está bem protegida. Luiz Henrique é estudante, sabe que a prevenção é o melhor remédio contra as doenças. Ele já tomou as vacinas da Covid e agora garantiu a da gripe também. Hoje eu vim tomar a vacina da influenza. E eu sempre me vacinei desde pequeno. Eu acho muito importante que todo mundo se vacine e cuide da própria saúde. Até porque é uma questão de saúde pública, né? A gente vive em sociedade e acho que é importante que todo mundo contribua. Se você mora em Florianópolis e ainda não tomou a vacina da gripe ou da Covid-19, basta ir até uma unidade de saúde mais próxima da sua casa. Uma boa noite para você e até amanhã.